Olá, Israel, olá, bom dia, né, a todos que acompanham aí o TVC agora, pois é, estamos acompanhando aqui mais uma sessão que acabou de terminar agora, mais uma sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores de Três Lagoas e durante a sessão de hoje, vários assuntos foram abordados na tribuna pelos vereadores, como a questão da habitação, por exemplo, né, muitos vereadores cobrando a construção de unidades habitacionais aqui para Três Lagoas e de acordo com alguns vereadores que participaram de uma reunião com o prefeito em Brasília na semana passada, o prefeito protocolou projetos para a construção de unidades habitacionais aqui no município, o município está aguardando aí, na verdade, um posicionamento do governo federal agora em relação a, como que será em relação a construção de unidades habitacionais aqui em Três Lagoas, né, o governo federal já anunciou a volta do projeto Minha Casa Minha Vida, mas ainda é necessário aguardar mais detalhes de como será isso. Segundo os vereadores, o prefeito tem áreas disponíveis para a construção de moradias populares, mas é preciso aguardar todos esses trâmites. Foi falado, inclusive, sobre a situação daquelas famílias do bairro São João, que ocuparam uma área da prefeitura porque alegam não ter condições de pagar aluguel, então os vereadores cobrando também aí um posicionamento da administração municipal em relação a isso, mais já sabendo que o município tem áreas para a construção, mas é preciso a parceria do governo federal e também do governo do estado para a construção dessas casas populares. A questão dos terrenos baldios, como sempre também, fez pauta aí das cobranças dos vereadores, né, para que providências sejam tomadas em relação ao mato que se encontra em muitos terrenos, bem como também melhorias nos bairros da cidade. Esse período de chuva, muitas ruas intransitáveis e os vereadores então pedindo providências para a Secretaria de Infraestrutura para que tão logo as chuvas cessem para que o município possa fazer uma força-tarefa para executar melhorias nessas vias em muitos bairros aqui de Três Lagoas. O presidente da Câmara de Vereadores, Cassiano Maia, também usou a tribuna da Câmara para falar da viagem que ele, juntamente com outros vereadores, fizeram na semana passada em Brasília, na companhia do prefeito Ângelo Guerreiro. Nós já falamos aí sobre a questão das unidades habitacionais, que foi um dos motivos da ida deles à Brasília, mas como também é sobre outros projetos que foram discutidos. O prefeito apresentou um portfólio a respeito de obras, investimentos que são necessários para a cidade, entregou inclusive para a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, também teve uma reunião com a ministra do Esporte, Ana Moser, e esteve também reunido com a bancada federal de Mato Grosso do Sul, com os senadores e deputados federais, solicitando então recursos para Três Lagoas. Um dos assuntos também debatidos durante a ida do presidente da Câmara, do prefeito e dos demais vereadores em Brasília, foi a questão também da UFN3. Eles abordaram esse assunto com a ministra do Planejamento e no próximo mês, deveremos ter novidades em relação a essa retomada da UFN3, que é guardada com muita expectativa, haja vista a quantidade de empregos que a retomada desta obra deverá proporcionar. Se fala aí em torno de 7 mil empregos que a UFN3 deverá gerar com a retomada da fábrica aqui de Três Lagoas. A ministra, o presidente da Câmara, o prefeito e os vereadores que estiveram nesta reunião estão confiantes para a retomada desta fábrica, assim como para que o município consiga mais recursos, mais investimentos para as obras de infraestrutura. O presidente da Câmara disse que, inclusive, o deputado federal Wander Lobé já disponibilizou 10 milhões de reais para obras de infraestrutura aqui em Três Lagoas. Então, foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores, lembrando que as sessões são retransmitidas ao vivo na TVC logo mais às 19 horas.